Já parou para pensar como você agiria ao se deparar com um princípio de incêndio? Com o intuito de compartilhar essas orientações, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da Univale, o SESMIT, realizou uma instrução prática sobre o tema do Bloco B7 do Campus Itajaí, com a participação de cipeiros, brigadistas e colaboradores. Durante a ação, os bombeiros privados trouxeram detalhes dos três tipos de extintores disponíveis na instituição, o CO2, água pressurizada e pó químico. Em caso de dúvidas ou emergência, entre em contato com os bombeiros privados da Univale. Em Itajaí, o ramal é o 7920, Balneário Camboriú, 1401 e Grande Florianópolis, 9660.